A Graça e a Paz amados! Vamos continuar o estudo de Tiago nos concentrando hoje no capítulo 2, versículos de 8 a 11. Se vocês obedecerem a lei do reino, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados. Pois, quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Aquele que disse, não adulterarás, mas também disse, não matarás, se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Tiago está nos lembrando de que não devemos assumir o nome de Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, mostrar favoretismo para com algumas pessoas em detrimento de outras. Como puderemos ficar com a consciência tranquila, se, mesmo no ambiente de culto, tratamos melhor uma pessoa bem vestida, rica, do que uma pessoa humilde, com roupas simples, a quem praticamente ignoramos ou desprezamos? Vivamos de acordo com as Escrituras. Ame o seu próximo como a si mesmo. Se fazemos isso, podemos estar confiantes de que estamos vivendo a lei do amor, como Jesus vivia. Se tratamos os outros como inferiores, com parcialidade ou preconceito, simplesmente por causa de sua história, status, cor de pele, ou o que seja, é evidente que estamos vivendo em oposição à lei do amor. É tolice pensar que podemos quebrar um pequeno mandamento e, mesmo assim, estar em harmonia com a lei. Se você rasgar ou manchar uma parte de uma peça de vestuário, todo vestuário fica arruinado. Assim é com os mandamentos. Essa lei, que nos ordena amar o próximo, pode ser chamada de lei real, porque nos inspira com uma grande mente, uma grandeza de mente, com autoridade própria que emana de um rei, que tem todo o poder e autoridade sobre os seus súditos. A lei, ou preceito aqui mencionado, foi ordenada por Moisés, mas Cristo a levou com tanta perfeição que deveria ser praticada entre seus seguidores. E colocou tanta ênfase nela que a chamou de novo mandamento, como podemos ver em João 13, 34. Amados, os mestres de alto escalão dos judeus, chamados de doutores da lei, afirmaram que, observando com cuidado qualquer preceito da lei, e os homens garantiriam a si mesmo o favor de Deus, apesar de negligenciarem todo o restante. Por isso, recomendaram a seus discípulos a escolha de um preceito em particular, em que unicamente deveriam fazer todo o esforço para cumprir. Geralmente, eles escolhiam a lei do sábado, ou a lei do sacrifício, ou a lei dos dízimos, porque consideravam que esses eram os grandes mandamentos da lei. Essa doutrina judaica corrupta é condenada por Tiago expressamente, pois ele afirma, não comenta dutério, disse também, não mate. O significado do apóstolo, que o apóstolo quer nos transmitir, é que todos os mandamentos são igualmente ordenados por Deus. O homem que despreza a autoridade de Deus, a ponto de quebrar habitualmente qualquer um deles, eles, nas mesmas circunstâncias de tentação e oportunidade, certamente quebrariam qualquer outro deles. Consequentemente, aos olhos de Deus, ele é culpado de violar toda a lei. Isto é, ele não tem um princípio real de piedade ou virtude nele. Resumindo, se você cumprir a lei real, a lei suprema do grande rei, que é o amor, pois Jesus emana, dele emana toda a virtude, isso serve para todo homem, tanto para o pobre quanto para o rico. Então, você faz bem. Portanto, faça bem, não com sua própria capacidade, mas confiando na graça, na misericórdia, no poder do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.